A Carol, que fez três. E a minha sogra está aqui comigo. E, por falar na minha sogra, eu até quero contar um testemunho para vocês. Porque, se eu estou aqui hoje, é por causa dela. Quando ela tinha... Depois que ela teve todos os filhos, ela tem quatro filhos, tá? Ela começou a orar pedindo para Deus, uma nação, para que ela pudesse orar. E Deus falou para ela orar pelos Estados Unidos. E ela falou assim, mas, Deus, como se eles mandam o Evangelho para cá como eu vou orar pelos Estados Unidos? E o Senhor falou que haveria um tempo que essa oração ia ser muito necessária. E aqui estamos. Então, ela orou pelos Estados Unidos. Deus deu amor a ela por esse povo. E ela criou os filhos dela com a intenção de um dia, quem sabe, viverem aqui. Serem chamados por Deus para estarem aqui. Não foi, sogra? É. E aí, gente, a parte engraçada da história, é que, quando eu conheci o Marco, que é filho dela, ele tinha acabado de se formar em engenharia mecânica e aí ele decidiu fazer Jocum. Vocês conhecem Jocum? É, então. Ele tinha ido fazer ETED na Jocum e aí o prático da ETED dele foi na minha cidade, lá no Piauí. Eu sou alagoana, nordestina, mas eu morei muitos anos no Piauí, me formei lá, me formei em arquitetura. E aí ele foi lá na minha igreja, a gente se conheceu. Enfim, passou um tempo, passou um ano, mais ou menos. Quer dizer, um ano a gente casou, mas passaram-se alguns meses e nós noivamos. E a minha sogra, que ainda não era sogra nessa época, foi lá visitar a gente. Na verdade, foi no noivado, não foi? Ela foi para a minha cidade, para o noivado, e ela chegou para a minha mãe e falou assim, olha, quero te falar uma coisa. Meu filho tem um chamado? E eu criei ele sabendo desse chamado. Deus falou para mim que ele tinha um chamado. E um dia o Senhor vai chamar ele e ele vai servir a Deus nos Estados Unidos. E a minha mãe falou assim, a minha filha não tem um chamado. Se ela tiver, Deus ainda vai falar com ela. Mas eu criei ela para trabalhar. Eu era bem patricinha, arquiteta, que trabalhava e vivia no salão. Meu dinheiro era para comprar roupa e ir para o salão, me arrumava no final de semana e ir para a igreja. Eu era uma patricinha crente, mas era assim. Então, nunca imaginei que, depois de dois anos de casada, Deus ia realmente me chamar. E aí nós estamos aqui há dez anos como missionários da Jocum. Amém. E hoje, esses dez anos, a gente viveu no Wisconsin. Vocês conhecem? Ali depois de Chicago, bem frio. até que o Senhor nos trouxe para a tampa e hoje meu esposo é pastor de louvor em uma igreja americana. Então, a gente continua vivendo no ministério. E aí eu posso dizer que o povo da minha sogra hoje é meu povo e o Deus da minha sogra é o meu Deus. Amém. E aí, ainda sobre isso, eu quero te falar que quando Deus... Deus tem um propósito para a sua vida. Então, eu estou aqui para falar de temperamentos, temperamentos, mas não em um tom assim de que a gente fique ainda mais egocêntricas, mais do que já somos, né? Em esse mês Mardas, mas que a gente possa aqui pensar muito em como que o meu temperamento pode amadurecer para que eu possa viver o propósito que o Senhor tem na minha vida. Porque quando a gente tem um propósito e quando Deus fala com a gente, igual minha sogra, né? Buscar a Deus e Deus falou, a gente vive de acordo com esse propósito. Então, ela criou os filhos sabendo de um propósito que Deus já tinha dito para ela. Ela começou a ensinar eles a inglês, ela fala que até empregada em casa não tinha, porque ela sabia, a senhora já me contou isso, né? Ela queria ensinar eles a lavar as coisas deles, limpar a casa, porque ela sabia que a cultura americana, a gente se virava aqui. Então, quando a gente sabe a nossa identidade, o que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente vive como que já estivesse vivendo aquele propósito. Amém. E aí, eu gosto de falar de identidade, né? Porque falar de temperamento tem muito a ver com identidade e propósito, certo? E identidade é quem nós somos na essência, né? Identidade, eu gosto de pensar no nosso documento mesmo de identidade. Uma das informações bem importantes que tem lá é o nome do nosso pai, da nossa mãe. Ou seja, é tão importante a gente saber a quem a gente pertence, não é? Então, no final das contas, a nossa identidade é ser filha de Deus. Então, você pode ser sanguínea, colérica, melancólica, fleumática, pode achar fácil perdoar, achar difícil perdoar, ser rancorosa, ser boazinha, ser amorosa, mas, acima de tudo, você é filha de Deus. Amém? E o propósito? A gente está falando de identidade e propósito. E o propósito, ele é parte integral de quem somos. é fazer Jesus conhecido de uma forma específica. E aí é onde entram os temperamentos, porque quando você se conhece, você consegue saber como o como, como você vai se encaixar dentro desse propósito. Ou como esse propósito de fazer Jesus conhecido, de ser sal, de ser luz, ele vai acontecer na sua vida. Tá bom? Então, talvez, você é uma sanguínea e super extrovertida, e amorosa, e o Senhor tem aquele chamado na sua vida de juntar todas as amigas e levar para a igreja, sair convidando todo mundo para as festas da igreja. E, às vezes, é numa festa dessa que a sua amiga vai mudar a vida dela, vai se entregar para Jesus. E isso faz parte do seu propósito. Tá bom? Então, eu quero te contar de uma visão que o Senhor me deu um dia. Se você me segue no Instagram, talvez você até conheça. Mas, teve uma época que eu estava bem desanimada, assim, com o meu Instagram, porque desde que eu vim morar aqui, há 10 anos, que eu comecei com ele. A minha intenção era compartilhar a minha vida missionária, o que eu ia aprender com Deus, sabe? Devocionais. E aí, eu sempre fui bem, assim, constante. Bem constante. E aí, um dia, eu falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Eu estava grávida do meu primeiro filho, depois eu acabei perdendo o bebê, mas, assim, quando você engravida, você tem um senso, assim, de propósito mesmo, de futuro, né? De pensar. E agora, o que vai ser da minha vida? Eu falei, Senhor, eu não quero ficar gastando meu tempo à toa, né? Na internet. Eu já falava para mulheres, e aí, Deus me deu uma visão num dia bem, assim, profético, num culto que eu fui. E, eu lembro que eu estava com o meu sogro, nesse dia, eles estavam visitando a gente. e o meu sogro é bem, assim, sério, bem melancólico e bem, né? Ele é todo chique. Aí, aí, a gente estava lá na igreja, bem do fogo, Espírito Santo, aí, eu falei assim, vou ficar quietinha aqui. Aí, o pastor veio, assim, chegou perto de mim, fez só assim, ó, aí, eu puff no chão. Aí, nessa, de ir para o chão, imediatamente, o Senhor começou a me dar uma visão. E, nessa visão, eu vi uma almofada, toda velha, suja, bem velha, assim. E aí, eu começava a virar ela do avesso. E o lado do avesso dela, ela era bem florida. Era um tecido florido, a coisa mais linda. E Deus falou para mim, você não vai parar, porque eu vou te usar para a gente fazer isso na vida dessas mulheres. Eu quero que você fale do que existe de bonito nelas. E é por isso que eu gosto muito de falar, assim, de incentivar as mulheres, de, eu falo que meu lema é eu me conheço, eu me aceito, e eu me transformo. E essa parte de se aceitar tem muito a ver com eu aceito que eu tenho defeitos e qualidades e que, mesmo assim, Deus tem um propósito para a minha vida, do jeito que eu sou, não é? claro que vai haver a transformação, a gente vai falar sobre ela. E tem um versículo em Isaías 35 que fala assim, o deserto se alegrará, eu vou ler, eu acho que eu esqueci de falar para vocês o versículo. Isaías 35 fala, o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória de Deus, verão a grandeza do nosso Deus. Então, eu quero que você crie expectativas para hoje, tá certo? Na terra seca e do seu coração, de quem você pensa que você é, talvez você se ache essa terra seca, vai florescer. Amém? Mesmo que você não se sinta capaz, vai florescer. Então, gente, eu quero passar agora de uma vez por todas para os temperamentos e depois a gente continua essas histórias, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que vocês estão ansiosos. A pastora até perguntou se eu tinha um teste. Eu falei, pastora, o teste vai ser ao vivo. Eu quero que elas aprendam. E eu quero que vocês estejam preparadas para estarem enganadas acerca dos seus temperamentos. Porque isso é o que mais acontece. Vocês acham que tem um temperamento e quando eu venho aqui, nossa, Roberta, mas eu achava que eu era isso e, na verdade, eu sou isso, tá bom? Então, fica com o coração aberto para quem sabe descobrir um novo temperamento. Você pode pôr... É, pode passar. Gente, eu acabei de sair de uma gripe, então. Ó. O que que é o temperamento? Os temperamentos, gente, eles são como esse espelho. Eu gosto de falar que... Sabe aqueles espelhos de 10 graus do Walmart? Que a gente olha assim e vê tudo? Alguém já comprou aquele espelho? A maioria não. Não compre. Não compra porque esses espelhos, eles podem... Eles podem causar uma depressão profunda em você. a gente vê tudo. A gente vê coisa que a gente não imaginou que existia na nossa pele. Não compre. Os temperamentos, eles são mais ou menos assim, ó, a ferramenta de autoconhecimento. A gente, às vezes, se acha bem boazinha e, quando a gente descobre a verdade sobre nós, a gente se assusta. Ah, agora, assim, o que que eu vou fazer com esse espelho? Eu vou jogar ele fora e fingir que eu nunca vi? Ou eu vou fazer o possível para melhorar. Vou no dermatologista, né? Vou usar um produtinho, vou beber mais água. Então, os temperamentos, ele não é um rótulo, ele é só uma ferramenta. Tá bom? Ele também não é horóscopo do crente. Ele não é. Ele é só uma ferramenta. E ele também não é um rótulo do tipo Ah, eu faço isso porque eu sou sanguínea. Ou, eu sou preguiçosa porque eu sou fleumática. Não. Você não pode usar como um rótulo nesse sentido. Mas, ele pode ser um rótulo se for no sentido de eu vou aprender as informações ali. Quando a gente vai no mercado, a gente vai ler o rótulo e vai ver quais são as informações nutricionais, os ingredientes que tem ali naquele alimento. Então, nesse sentido, sim. A gente pode encarar os temperamentos como um rótulo pra que a gente possa se conhecer. Tá bom? Então, pode passar. O autoconhecimento é bom, mas não é suficiente. O que eu falei, nós somos, acima de tudo, filhas de Deus. Pode passar. E aí, eu quero te falar o seguinte, antes de entrar aí, eu quero te falar que nós somos mulheres cheias de Deus. Amém? E aí, a gente pode aprender com Ele a orar como a gente precisa orar. Em Salmo 139, diz assim, sonda-me, ó Deus. Aqui, é o salmista convidando o Espírito Santo, é convidando Deus pra ajudá-lo nesse processo de autoconhecimento. Porque existem coisas em nós que a gente não consegue enxergar. E aí, a gente precisa, Senhor, Espírito Santo, será que eu tô vendo tudo que eu preciso? Então, eu quero que você faça essa oração rapidinha e silenciosa mesmo. Fala, sonda-me, ó Deus. conhece o meu coração e prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta ou se no meu temperamento tem alguma coisa que te ofende e dirige-me, Senhor, pelo caminho eterno. Amém? Gente, temperamento. Esse potinho aqui, imagina que você é esse potinho, tá? Quando a gente nasce, a gente nasce com o nosso temperamento. A gente nasce. É um presente do Senhor. Deus nos já criou com esse temperamento. Antes que a gente estivesse no ventre, ele já nos conhecia. Ele já nos deu um temperamento. Ele não é herdado geneticamente. Tipo assim, o temperamento do meu filho precisa ser igual ao meu do meu marido. Não. Não tem uma explicação genética dessa forma. Mas é um estudo sério. Para vocês terem ideia, o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele usava os temperamentos, a teoria dos humores que ele criou para medicar as pessoas. Então, quando ainda não havia muita tecnologia, era assim que ele tratava as pessoas. E é por isso que até hoje, o Hipócrates é de antes de Cristo. Então, até hoje, a gente continua usando essa ferramenta para trabalhar o comportamento humano. Então, gente, pode passar a imagem. A gente nasce com temperamento e ao longo da vida, a gente vai adquirindo a nossa personalidade. Como? Através da religião, da cultura, fisiologia, educação, todas as nossas vivências, experiências, a forma como os nossos pais nunca se criaram, a nossa educação, até o país que a gente nasce e vive, a cultura, vocês podem imaginar. Depois que vocês vieram morar aqui, vocês mudaram bastante, não mudaram? Eu mudei muito. Eu falo que lá no Wisconsin, eu falei para a minha sogra, eu estou mais extrovertida aqui. Porque eu sou introvertida e lá eu estava muito mais. É muito frio. A gente fica muito dentro de casa. Então, o ambiente que você está, ele te molda. Ele te molda, ele influencia muito na sua personalidade. E foi eu chegar aqui na Flórida que, ó, estou outra pessoa, não estou, sogra? A minha cunhada que continua lá no Wisconsin, ela fala, gente, você está muito feliz aí. Eu falei, estou. É o sol da Flórida. Então, isso é personalidade. Aí, o nosso temperamento, ele não muda. Ele não muda. A gente nasce e morre com o mesmo temperamento. Ah, Roberta, mas como? Se eu já mudei tanto. Você mudou a sua personalidade. A nossa personalidade, ela vai se desenvolvendo até a gente morrer. Certo? Então, não é que você mudou o temperamento, é que você aprendeu a lidar com o seu temperamento. Você amadureceu. A vida vai transformando a gente e Jesus ainda mais. E aí, eu já quero te falar o seguinte, ó, quando eu estiver te ajudando a descobrir o seu temperamento, eu quero que você pense em algumas coisas. Eu quero que você pense em quando você era mais jovem, porque o adolescente, ele ainda não foi muito moldado pela vida, né? A personalidade dele ainda não se desenvolveu tanto. Eu quero também que você pense como que você era antes de Jesus na sua vida. porque uma das coisas que a gente fala sobre temperamento é, por exemplo, o quão marcado você fica pela vida, o quão fácil ou difícil é pra você perdoar. Esse é um ponto que pega muito a gente, porque a gente fala, não, mas eu perdoo, porque Jesus quer que eu perdoe, né? Eu preciso perdoar os pecados. Mas o quão fácil ou o quão difícil isso é? Pense em como você era antes de Jesus mudar a sua vida. Amém? Então, ó, vamos lá. Então, a nossa personalidade aqui nós somos a partir dessa mistura e de todos esses ingredientes que eu falei, tá certo? Essa mistura que nos torna únicas. É por isso que eu tenho duas coléricas aqui na minha frente, que é a minha sogra e a minha amiga Adna. E por mais que elas tenham muito em comum, elas são muito diferentes. Porque nós somos únicas. Certo? Essa mistura toda aí de temperamento com personalidade nos torna únicas. Tá bom? E, ó, vale lembrar que a mulher cristã cheia do Espírito Santo, ela não se deixa vencer por suas emoções ou por seu instinto. Então, a gente não tem a desculpa de que esse é o meu temperamento e eu vou agir assim e pronto. Não. Nós não somos guiadas pelo que nós sentimos ou pelo aquilo que a gente tem vontade de fazer ali na carne. Porque temperamento, ele é carne. Sabe? Ele é animal. Ele é assim. Quero matar alguém. Tô com raiva. Tipo isso, sabe? As coléricas vão entender. Provérbios 28 diz. Quem confia em seu coração, ou seja, nas suas emoções, é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então, agora, a gente vai começar a descobrir o temperamento de vocês. Pode passar. Olha pra esse gráfico aqui. A gente vai ficar um tempão nesse gráfico, tá? Vocês estão vendo que na vertical a gente tem o quente e o frio? Agora, a gente vai descobrir se você é uma pessoa quente ou se você é uma pessoa fria. Certo? Essas qualidades da quentura e da frieza, elas estão relacionadas com a velocidade que você reage e se expressa frente aos acontecimentos da vida. Então, por exemplo, alguma coisa acontece na sua vida, alguém faz muita raiva pra você, você fica com muita raiva de alguém. Como que você reage? Quão rápido você reage? Você tem vontade de já brigar, de já falar, de já resolver a confusão ali, resolver aquele problema? Ou você é super emotiva e imediatamente você tem vontade de chorar, de chorar, chorar, de raiva. Você tem vontade de chorar de raiva. e aí você já liga pra amiga pra falar o que aconteceu, imediatamente você liga pro marido, pra alguém que você confia ou até mesmo pra primeira pessoa que aparece na sua frente. Você precisa botar pra fora aquilo que aconteceu com você. se você for essa pessoa, você é quente. A pessoa quente, ela também é aquela que quando ela chega em um ambiente novo, por mais que ela não conheça ninguém, ela vai querer conhecer. Então, ela vai querer conversar com uma pessoa ali, outra ali, ela vai ficar ali planejando como é que ela vai se movimentar, porque ela quer conhecer, ela quer conversar, ela quer interagir. e aqui vai uma uma questãozinha, timidez. Se você for uma pessoa quente, mas você for tímida, porque sim, as quentes também podem ser tímidas, aí você não vai ter coragem de fazer esse movimento pra se conectar com as pessoas, mas você vai ficar morrendo de vontade. Você vai sentar e vai falar, nossa, eu queria tanto ter coragem de levantar e sair falando com todo mundo. Porque a pessoa fria, ela fica quietinha, ela não faz questão de falar com todo mundo, mas aquilo não incomoda ela, ela tá de boa. Ela chega num ambiente legal, gostou, mas ela senta, tá tranquila. Ela não sente assim, sabe, essa necessidade de sair cumprimentando e falando com as pessoas. Vamos falar da pessoa fria. Alguém se identificou com o quente? Levanta a mão. Ó a pastora, fica de olho aí nas irmãs da igreja. As quentes são as extrovertidas. E aí é que vale o seguinte, você tem que pensar em como você é na maior parte do tempo. Certo? Não só assim, ah, Roberta, o que vocês mais me falam é assim, ah, Roberta, depende. Às vezes eu sou quente, às vezes eu sou fria. Pode acontecer, eu, por exemplo, sou introvertida e tô aqui falando pra vocês. Tá vendo? Mas não é sempre o meu lugar de conforto é quietinho ali, ó, na minha, entendeu? Agora, vamos ver se você é fria, tá? A fria, que é essa parte aqui debaixo do gráfico, ela é esse oposto, ela é aquela que quando acontece alguma coisa na vida dela, ela precisa refletir antes de se expressar. E às vezes ela precisa pensar tanto tempo que ela acaba nem falando mais. Ah, tá bom, já passou, sabe? Passou. Ou então ela fica remoendo por anos, anos, e não quer muito nem conversar. Às vezes ela conversa com alguém que ela tem mais confiança, mas ela precisa de um tempo. O mundo das frias acontecem pra dentro. Elas processam o que elas estão sentindo enquanto elas pensam. As quentes processam o que elas estão sentindo enquanto elas falam. Ou falam ou fazem assim, ó. É. Quem é fria aqui, levanta a mão. Tem alguém em dúvida ainda? Levanta a mão quem tá em dúvida. Tem alguém em dúvida? O morno, gente, não pode ser morna, não. Pronto, então guarda aí, você já sabe se você é quente ou fria. E se você tá em dúvida, lembra da timidez, tá? Você pode ser quente e tímida ou fria e tímida. Aí eu já quero falar, se você for tímida, já repreenda em nome de Jesus. Não aceite a timidez na sua vida. Eu falo, eu conto esse testemunho que eu cresci ouvindo elogios por ser tímida. Eu cresci ouvindo elogios. Nordeste, né? Acho que tem muito essa coisa mais machista. Então eu lembro na igreja adolescente, gente, eu já tinha um chamado do Senhor pra falar, pra pregar, pra falar pras mulheres. Eu sentia vontade de, por mais que eu fosse introvertida, eu me via. Mas a timidez era tão forte que eu não conseguia. Pra vocês terem ideia, eu ainda adolescente, eu pedi pra minha mãe pra eu fazer teatro, porque eu queria vencer a timidez. Eu fiz aula de dança, aula de tudo que você imaginar pra poder vencer a timidez. Foi de propósito, eu sabia que eu precisava vencer. Porém, eu ouvi elogios o tempo inteiro sobre a minha timidez. Nossa, é tão lindo o jeitinho tímido dela. Não é bonito, gente. A timidez, a Bíblia fala, eu não te dei espírito de medo. Em algumas versões fala que eu não te dei espírito de timidez, de covardia. O medo e a timidez andam juntas, porque a timidez é o medo do que o outro vai pensar. Então, talvez você seja uma mulher extrovertida que tá pronta pra ser usada pelo Senhor e tá com medo da opinião dos outros. Isso é timidez. Tá repreendido, não tá? Em nome de Jesus. Agora, a gente vai descobrir se você é úmida ou seca. Vamos lá. O que a umidade e a secura falam sobre vocês? Elas estão relacionadas à duração dos efeitos causados pelas situações da vida. Então, por exemplo, quando alguma coisa acontece com a quente, ela já quer logo se expressar. Mas, pra saber se você é seca ou úmida, a gente tem que saber quanto tempo aquilo fica marcado em você. A coisa aconteceu com você, você fica marcada por muito tempo. Essa raiva que você sente dura muito tempo. essa raiva ou a tristeza que você sente dura muito tempo a ponto de você se aprofundar nela e remoer, remoer, remoer. Se você for assim, você é uma pessoa seca. A pessoa seca também, ela costuma ser muito analista, analítica, ela é muito assim, o certo é certo, o errado é o errado e pronto, não tem meio termo. Ela é muito assim, certinha, sabe? Muito sim, sim, não. Essa é a pessoa seca. agora, se você é úmida, a úmida tem, ela tem uma característica muito forte, que é assim, o esquecimento de algumas coisas. Por quê? Porque o que acontece com ela não fica marcado nela. Acontece alguma coisa, ela pode até sofrer, chorar muito ali na hora, se ela for uma crente, se espernear, até querer brigar também, ser esquentadinha. Daqui a pouco passou a raiva. Ela tem até raiva de não sentir mais raiva. Isso acontece comigo, eu sou úmida. Às vezes eu quero ter alguma conversa séria com meu marido, aí se eu não estiver naquela hora, no outro dia, não vale, porque eu já não estou mais nem com raiva. Eu tenho raiva porque eu não continuo com raiva, gente. Alguém se identifica comigo? Ó, o tanto. Você é úmida, pronto. Você é uma pessoa úmida. e aí como você esquece essa marcação, ela não marca tanto em você, você acaba também esquecendo, tipo, ah, deixa pra lá. E a gente esquece também de coisas importantes, não é só de coisa ruim, de coisa boa também. Sabe uma coisa que acontece muito com a vida cristã das pessoas que são úmidas? Deus fala com elas, Deus fala, olha, eu tenho isso e isso pra sua vida. Você se aquebranta, você recebe na hora, você está pronta, mas passa um mês, dois meses, você já esqueceu e não se compromete. Aí fica querendo que Deus fale de novo, Deus já falou. É porque você não ficou marcada e esqueceu. Deus já falou, gente. Então vocês têm que, uma coisa que eu aprendi com a minha sogra, eita sogra, estou soltada na senhora aqui hoje. Anote o que Deus fala com você, não é? Anote, Deus falou com você, se você é úmida, principalmente, pega um caderninho, ah, Deus falou comigo, alguém orou por mim, eu estava lendo a Bíblia e Deus falou, anote. Quando você ficar pensando, ai Senhor, fala comigo, o que o Senhor tem pra minha vida? Vai pro caderninho que você vai descobrir. Deus já falou. Descobriram aqui? Você já sabe se você também é seca ou úmida? Então pode passar aí. Se você é quente e úmida, você é sanguínea. Levanta a mão, as sanguíneas. Aê, o povo animado da igreja. Se você é quente e seco, colérica, levanta a mão, as líderes da igreja. Levanta as mãos colérica. Se você é fria e úmida, fleumática. Quem que é fleumática aqui como eu? As sem graça da igreja. Você é sem graça também. Eu sou fleumática, gente, por isso que eu posso falar isso, viu? Quem é fria e seca aqui? Melancólicas. A pastora é melancólica, vocês não aprontam com ela, porque ela vai guardar. Tá na lista negra. Gente, sabe por que que às vezes vocês acham que vocês têm dois temperamentos? Porque tem um negócio chamado aporte e outro chamado nuance. Então, nesse gráfico aqui, vou chegar aqui mais perto. Nesse gráfico, por exemplo, a sanguínea. A sanguínea está aqui em cima, no esquerdo. Você pode ser uma... A sanguínea é o quente mais o úmido. Você pode ser uma sanguínea que é um pouquinho mais quente do que úmida. Você pode ser uma sanguínea que é um pouquinho mais úmida do que quente. Ou você pode ser uma sanguínea que é úmida e quente, mas que tem um pouco do aporte seco ali. Ou seja, cada temperamento, na verdade, são três diferentes. Existem essas variações. Essa sanguínea que ela é mais quente, ela pode ser parecida mais com a colérica. Ela fala, ah, eu sou sanguínea e colérica. É porque você é sanguínea, mas a sua nuance vai na colérica, tá? É por isso que a gente que ensina de temperamento fala, você não tem dois. Você tem um, mas você tem essas inclinações, tá certo? É. Então, vamos lá. Agora, vamos nos aprofundar. Como a gente não tem muito tempo, porque senão eu falo muito sobre esse assunto que eu amo, gente. Pode falar. Ó, as sanguíneas, vamos aprender mais sobre as sanguíneas? Se você está com dúvida, agora preste atenção no que eu vou falar sobre os temperamentos que aí você vai tirar a sua dúvida, tá bom? Então, vocês podem ler um pouquinho as fotos. Aí vocês leem um pouquinho, mas preste atenção aqui, ó, porque as sanguíneas, elas são meio desfocadas. Então, se elas ficarem ali tirando foto, elas não vão conseguir prestar atenção no que eu vou falar. Não é desse jeito? Ó. As sanguíneas, gente, elas são comunicativas e sociáveis. Isso aqui, vamos falar de algumas características que são mais, assim, positivas, né? Dessa vez, eu dividi em características mais positivas e nas fraquezas naturais ao temperamento. Então, as sanguíneas, elas são comunicativas, sociáveis, elas criam conexões facilmente. É aquela que chega e já cria conexão. Ela já consegue ser amiga das pessoas, a menos que ela está naquela fase assim, ah, já quebrei tanta cara com as pessoas que eu não quero nem ver gente. A sanguínea faz esse drama também. mas, gente, ó, deixa de drama. Sanguínea é dramática, gente. É? Não é? É. Eu tenho um filho sanguíneo, ele tem cinco anos, ele é muito dramático. É. A sanguínea, ela é muito entusiasta e otimista, ela é aquela que traz ânimo, encorajamento para todo mundo ali, para o grupo dela. Gente, a gente precisa ter sanguínea na nossa vida. O meu cunhado casou com a sanguínea, né, a Luísa? E a gente fala assim, todo mundo queria ter a Luísa como tia dos filhos, porque ela é aquela super animada, empolgada, é bom demais para distrair as crianças, gente. Ó, ela é flexível e adaptável, o que torna a sanguínea capaz de se ajustar a diferentes situações e pessoas. Então, é aquela que consegue lidar bem com diferentes grupos, certo? E ela é muito empática e compassiva. Ela é muito preocupada, ela é amorosa, ela é aquela que sente aquela dor do outro, quer ajudar, sabe aquela amigona, amiga de muitos, ela junta todo mundo e é amiga de todo mundo. Sanguínea ama todo mundo, gente. Agora, quais são as fraquezas naturais da sanguínea? Tem muito mais da sanguínea, né, só que não dá tempo de falar tudo, tá? Mas as fraquezas naturais tendem a ser muito impulsiva, ela pode, ela tende a agir por impulsividade e não pensar muito nas consequências, porque a sanguínea gosta de viver o hoje. Ela pensa assim, não, amanhã eu posso morrer, eu vou é hoje. Pra sanguínea é difícil fazer dieta, porque ela pensa assim, eu fazer dieta e o fulano morreu. Ó, morreu, se tivesse de dieta, morreu triste. Lembra daquela, daquela cantora, gente, qual foi aquela cantora que morreu do avião que o povo fala que parece comigo? Falam que eu pareço com ela. Ela, ela morreu, não sei se vocês viram, a última foto que ela postou antes de entrar no avião, ela tava segurando a maçã. A primeira coisa que eu pensei foi, morreu triste. Gente, comendo a maçã, tá vendo? Porque eu tenho um pouquinho de sanguínea, aí eu penso assim, antes de morrer, comer uma maçã, podia estar comendo um brigadeiro, um negócio bom assim, ó, a bichinha morreu triste, gente. Isso é uma fraqueza da sanguínea, de pensar muito no hoje. E a gente não pode pensar só no hoje, não é? A gente tem que pensar no futuro. pode ter dificuldade de manter o foco por causa dessa natureza extrovertida, né? Ela é mais desfocada naturalmente, porque ela é representada pelo ar. Ela é muito assim, desfocada, empolgada. Essa é a sanguínea, esquecidinha. Olha, uma coisa que é bem assim, importante falar sobre a sanguínea como uma fraqueza natural, é que ela tem dificuldade de permanecer. Isso aqui é sério, gente. eu queria destacar isso porque a sanguínea, ela desiste fácil. Se ela ainda não amadureceu, ela desiste fácil, e aí ela pode ser tida como alguém responsável. Porque ela começa um projeto, se empolga, ela é super criativa, tem uma ideia maravilhosa, positiva, vai dar tudo certo, ela pensa. Aí, como tudo na vida, começam as dificuldades. Vai ficando difícil. Aí, o que ela faz? Ah, desiste, ela é criativa. Ah, tive outra ideia melhor, vou começar essa aqui. Aí, ela nunca fica firme em uma coisa. E aí, ela não constrói o futuro. Ou então, ela marca um compromisso com alguém. Ou, sei lá, até um projeto desse com uma pessoa, e ela desiste, ela é vista como, não, ela não cumpre, não, o que ela faz. A palavra dela não vale. Então, é muito importante permanecer. Permanecer. Em Romanos 5, 3, 4, 4, diz, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Então, sanguínea, persevere. Amém? E as coléricas? As coléricas são maravilhosas, gente. Eu tenho uma filha colérica, uma sogra colérica, uma mãe colérica, uma amiga colérica. Elas são determinadas e motivadas. A mulher colérica, ela já nasceu para liderar. Ela já nasceu para liderar. Ela é a líder ali da igreja, gente. Não tem como. Se você é colérica e ainda não está liderando, preste atenção. Talvez você está com medo de você mesmo. Tipo assim, não, eu vou mandar em todo mundo, não vai dar muito certo, não. Mas, ó, trabalhe essa liderança para que ela seja uma liderança saudável. Para que você não seja só aquela pessoa mandona. Não, lidere inspirando o outro. Amém? Porque o colérico, ele é líder. Mas ele é compassivo e ele pode ser um bom servo também. Não tem nada melhor do que unir essas duas características de você ser serva e ensinar através dessa atitude de serva. é eficiente e é focada em metas. Ela, diferente da sanguínea, ela determina um objetivo claro e ela vai até terminar. É corajosa, resiliente, enfrenta desafios com confiança e determinação. É assertiva e direta, comunica suas ideias e convicções de maneira clara e firme. porém, qual que é um ponto aqui muito peculiar da colérica? É a forma como a colérica fala. Normalmente, vocês coléricas, muitas vezes, vocês realmente estão certas. O problema não é o quê, o problema é o como. Como vocês falam pode trazer destruição. Então, às vezes, vocês querem ajudar alguém, vocês estão com toda boa intenção. Eu vou mudar a vida dessa pessoa com isso que eu vou falar. Vocês têm uma visão muito boa, muito clara, só que a forma é muito importante. O nosso, um dos nossos líderes lá da Jocum, o David, ele tem uma prática muito interessante. Quando ele conversa alguma coisa importante com você, depois que ele fala, ele pergunta, você pode repetir o que eu te falei? Isso é muito bom, pastora. Sabe por quê? Porque aí ele vai saber o que essa pessoa realmente ouviu. Porque o que o outro ouve é mais importante do que o que eu digo. Muito bom, não é? Eu nunca esqueci desse conselho dele, gente. Então, Colossenses 4, 6 diz assim para as coléricas, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? A colérica, ela tende a ser impaciente e intolerante, muitas vezes. Quando as pessoas não compartilham muito a sua visão ou concordam com aquela sua opinião, muitas vezes você se torna impaciente com aquilo. Porque você está certa. Gente, as coléricas, elas estão certas. Não sei por que vocês estão rindo. Vamos falar das melancólicas? Melancólicas. Melancólicas são profundas e reflexivas. Eu estou falando disso como uma qualidade. E é engraçado como muitas melancólicas vêm até mim achando que essa profundidade é ruim. Nossa, não queria ser assim, eu sou muito profunda, eu penso demais. A melancólica, ela pensa muito, muito, ela reflete muito. Mas ela traz uma perspectiva muito ponderada e sensível para a gente, porque ela tem essa capacidade de refletir, ela é muito analítica, o sim, sim, o não, não, ela é muito correta nos pensamentos dela, ela é muito caprichosa também, ela faz tudo bem feito, leal, comprometida. Uma amiga melancólica, ela é leal. A melancólica não é amiga de muitos, ela é realmente reservada, ela pode ser sociável, sim, a pastora de vocês é super sociável, não é a pastora? Mas eu tenho certeza que as amigas mesmo, amiga íntima, não são muitas. A melancólica, ela não tem muitas amigas íntimas, mas elas são leais àquelas que elas chamam de amigas. Então, se você tem uma amiga melancólica, você tem sorte. Elas são sensíveis e empáticas, elas têm a capacidade de se conectar emocionalmente com as lutas e as dores dos outros. E as fraquezas naturais, preocupações, ansiedade, porque quando a gente pensa demais, a gente acaba encontrando defeito demais nas coisas, gente. Então, a melancólica, ela é muito profunda e muito reflexiva e muito crítica também. Ela é crítica com ela mesma em primeiro lugar e depois ela é crítica com os outros. Então, ela é tipo assim, você vai com a melancólica no show do cantor favorito dela, ela vai amar, mas ela vai achar um defeito pelo menos. o som vai estar muito alto ou muito baixo, a guitarra estava desafinada, alguma coisa não vai estar perfeito, porque ela quer a perfeição. Ela é muito perfeccionista, ela busca padrões inatingíveis e aí, se a sanguínea é positiva e a sanguínea tira um projeto atrás do outro do papel, aí ficou difícil desiste, começa outro, difícil começa outro, ficou difícil começa outro. A melancólica, ela não tira do papel para não errar, porque ela pensa tanto, ela tem dois tipos de procrastinação da melancólica. Uma é, ela quer fazer perfeito, então, ela projeta muito, 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 e o outro tipo de procrastinação dela é pesquisa. Ela finge que está pesquisando só para não tirar o projeto do papel, a pastora está rindo, gente. Ela não, ela pesquisa, não, eu estou pesquisando aqui, estou estudando, ela sente que ela tem que estudar a vida todinha, até conseguir fazer alguma coisa. É, fala adeus. Gente, não tem jeito, o feito é melhor do que o perfeito. A gente precisa aprender isso. Eu sei que Deus, olha, primeiro, todo mundo me pergunta o temperamento de Jesus. Jesus era perfeito sem pecado algum, então, a gente não pode colocar nenhum temperamento nele. E Deus é perfeito, né? Ele é perfeito, Ele é a própria perfeição, mas eu gosto de pensar, assim, eu não sei se vocês vão me acompanhar nesse pensamento, mas Deus é perfeito, mas não é perfeccionista, porque senão Ele não tinha feito tudo em sete dias. E depois que Ele fez, Ele olhou e disse, tá bom. Ele não disse, tá perfeito. Ele disse, tá bom, tá muito bom, é suficiente. O bom, gente, é suficiente. Amém? Vamos ler Filipenses 4, de 6 a 7? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, com gratidão, apresentem seu pedido a Deus. A chave para a melancólica vencer tudo isso que a gente falou é a gratidão. Porque se você está tentando, vamos falar de novo do projeto que eu falei, né? Propósito, chamado, seja o que Deus colocou no seu coração. A irmã ali que começou hoje, vai começar um gesteca dela, ali. Qual que é o seu temperamento? Sanguínea. Tá vendo como... Não desiste, mulher. Ó, se ela falar algum dia em desistir, vocês falam, vai não, isso é coisa de sanguínea, pode continuar. Mas, ó, se ela fosse melancólica, a melancólica poderia ficar pensando tanto a ponto de nem começar. Não é? E aí, qual que é? Vê defeitos, critica, critica. E qual que é a chave pra vencer isso? A gratidão. É você olhar praquilo que você tá falando e falar assim, Senhor, é pra ti. Muito obrigada por isso que o Senhor me deu. Muito obrigada por essa ideia. Muito obrigada pelo que o Senhor vai fazer. Ou então, quando você ficar vendo coisa errada na sua vida, começa a agradecer que essa oração de gratidão vai começar a mudar seu coração. Quando você menos esperar, você já venceu isso, gente. tem um livro do Augusto Cury que chama Ansiedade. Se você luta com ansiedade, eu recomendo. Principalmente o primeiro, que são dois. Ele fala sobre o pensamento acelerado. A gente tem muitos pensamentos automáticos. O perfeccionismo, por exemplo, é um deles, mas tem vários, né? A gente tá fazendo alguma coisa e vê um pensamento ruim. Um pensamento do medo. Quem nunca experimentou isso? Do nada vê um pensamento ruim. É automático. Você fala, gente, mas eu nem tava, não li nada, não tava pensando nada. Vem aquele pensamento, né? Você tem que ser rápido pra mudar o pensamento. Então, a gratidão, você tem que agir com gratidão rapidamente. Vem um pensamento ruim sobre você? Obrigada, Jesus. Já pensa o contrário. Já pensa algo positivo. Ah, o projeto não tá bom o suficiente. Eu não posso começar. Obrigada por isso, Jesus, por esse projeto. Tá maravilhoso. Com o tempo, é como um músculo. eu falo porque eu venci o medo, gente. Eu tinha pavor de andar de avião e hoje eu não tenho mais. Foi desse jeito. Toda vez que vinha um medo, eu, Senhor, obrigado pelo avião. Obrigado que eu tenho dinheiro pra comprar passagem de avião. Obrigado por isso. Aí, com o tempo, foi ficando aquilo natural. E a fleumática? Vamos logo pra fleumática. Ansiedade do Augusto Cury. O fleumático. Fleumática. Características positivas dela. Ela é calma e equilibrada. Tem fleumáticas aqui, gente? Ah, é mesmo. Já perguntei. Ó, esquecida. Já tinha esquecido. Fleumáticas podem ser assim, esquecidas também, tá? Assim como a sanguínea. Porque nós somos úmidas. Fleumática calma e equilibrada. A mulher fleumática, ela traz muita estabilidade, um ambiente pacífico pra quem ela convive. Ela é paciente e tolerante. Ela lida com as dificuldades e desafios de forma muito serena e com muita graça. Ela é muito tolerante. Isso pode ser bom e pode ser ruim. A minha sogra mesmo, de vez em quando, tem umas conversas comigo sobre a criação de filhos, porque eu sou tolerante até demais, entendeu? Então, tipo, às vezes a criança tá precisando de uma disciplina melhor. Mas, gente, eu realmente sou paciente e tolerante. Não é um esforço pra mim, entendeu? Então, eu já tenho aqui trabalhar o meu lado D. Peraí, eu não posso ser tolerante até esse nível. Eu tô caminhando. Não vou perguntar a opinião dela, não. Então, a gente tem isso. É bom, mas pode ser... Tudo é assim. Toda característica nossa positiva pode também ter um viés negativo. Tudo que é demais, né? Ela é paciente, tolerante, é gentil e compassiva. Oferece muito apoio a quem tá perto. É realmente uma pessoa compassiva. é muito observador e atento. O fleumático, ele gosta muito de estudar aquilo que ele gosta. Então, quando ele encontra um propósito, ele fica muito focado naquilo que ele gosta. Observa muito e estuda muito. Acho que é por isso que eu gosto tanto dos temperamentos. Acabo estudando muito, muito. A gente gosta de mergulhar naquilo que a gente gosta. Agora, e as fraquezas naturais da fleumática? Não tem, gente. Nós não temos fraquezas. Brincadeira. Pode ser percebida como uma pessoa muito passiva e indiferente. Então, fleumática, ela pode parecer uma pessoa indiferente. Mesmo nas relações interpessoais, com família, com amigos, como ela tem semblante sempre o mesmo. Então, a fleumática é assim. A mãe morreu, ela está... Tipo, passou no vestibular, ela... É assim, gente. A fleumática é muito sem graça. Eu conto essa história que quando eu comecei com esse negócio de internet, eu gravava os vídeos e eu... Depois que eu gravava, eu me assistia, eu falava, meu Deus. Para mim, agora mesmo, eu acho que eu estou sendo super, assim, cheia de vida, mas eu sei que vocês estão me vendo. Vocês estão rindo, mas é sem graça. A fleumática, ela tem essa natureza meio assim, sabe? Meio... Não tem muita expressão. A fleumática não tem muita expressão. E aí, por um bom tempo, eu fazia os vídeos do YouTube. Bem no começo, que eu tinha outro canal do YouTube, eu fazia... Aí eu falava assim, não, eu vou ter expressão. Aí eu falava, eu me preparava, eu falava sorrindo, nananã. Aí meu marido, tá bom, mas assim, tá um pouco diferente de você, essa pessoa. Aí depois que eu entendi os temperamentos, gente, foi uma liberdade para mim. Sabe por quê? Porque entender quem você é vai te ajudar no como você vai viver esse propósito. E você vai ficar de bem com você. eu sou assim. E vai ter gente que vai me ouvir assim e vai ter gente que vai ser impactada através da minha vida desse jeito que eu sou. Mas demorou para eu entender isso. E essa falta de conhecimento pode mexer muito com a nossa autoestima. E o contrário, a gente saber como que a gente é, como foi que Deus criou. Sabe por quê? Se a gente não gosta de como a gente é, eu não estou falando de pecado, eu estou falando desse jeitinho assim que a gente tem. Se a gente não gosta, a gente está falando para Deus, Deus, você fez errado. Você me fez errado. E Deus não faz nada errado. Então, só para continuar da fleumática. A fleumática, ela tem uma questão que tem muita dificuldade para evitar confrontos e tomar decisões difíceis, ter conversas difíceis. É muito difícil para a fleumática ter conversas difíceis. Então, às vezes, ela tem um problemão ali para resolver, mas ela busca, ela prefere a paz. Aí vai... E como ela não fica marcada por muito tempo, ela não está sofrendo. Ela nem está sofrendo muito, ela vai empurrando com a barriga e deixando assim, porque ela prefere a paz. Só que, muitas vezes, para ter paz, é preciso ter guerra. Não é? Quando a gente está com uma ferida ou com uma doença, a gente precisa operar para ficar bom, para curar. É a mesma coisa. Tem conversa que vai ser difícil, que vai mexer na ferida, mas precisa acontecer para que a gente possa ser curada. Então, fleumática, tenha muito cuidado com essa passividade, com essa dificuldade também de expressar a sua opinião. Tem uma palavra que está na boca da fleumática. Tanto faz. Fleumática, vamos sair para jantar. Você quer pizza ou churrasco? Tanto faz. Gente, uma pessoa que fala tanto faz, ela é uma pessoa desinteressante. Então, assim, porque para as fleumáticas realmente tanto faz. Não é? Pode escolher. Mas é porque tanto faz. Tanto faz. Só que, se para você tanto faz, escolha uma coisa. Porque você fica mais interessante. Então, se a fleumática você quer pizza ou churrasco? Churrasco. Escolha. Você automaticamente fica uma pessoa mais interessante com personalidade. É. Aí fala, ah, e você quer o quê? Pizza, pizza? Tá bom, vamos pizza. É isso. Cuidado com a preguiça. Porque a fleumática tem pouca energia. É assim, a tendência, quando a gente fala de temperamento, a gente fala de tendência, tá? Não quer dizer que se você, ah, eu sou uma fleumática, tem fleumática que ama viver na academia malhando. Que bom para vocês. que bom para vocês. Mas a tendência é ter pouca energia. É preferir a casa, é preferir o sofá, é preferir a Netflix, ficar ali quietinha na dela, ficando em casa. Em casa tem tudo, em casa tem comida, em casa tem sofá, em casa tem cobertor, em casa tem tudo. Para que sair? Essa é a fleumática. mas, ó, cuidado, gente, provérbios 10, de 4 a 5, diz assim, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. A fleumática, ela pode ser focada. Eu sou uma fleumática focada, eu tenho minhas preguiças para algumas coisas, como, por exemplo, lavar e dobrar roupa. Mas, quando, uma coisa, se você tem um filho fleumático, ajude ele a encontrar um propósito na vida, porque quando você tem um propósito, aí você se enche de energia. Com o meu Instagram, por exemplo, eu sou super focada. Eu trabalho tanto, eu estou lá três vezes por dia, tipo assim, eu sou focada porque existe um propósito ali para mim, sabe? Então, gente, tudo isso não é um rótulo na sua vida. É só aquele espelho de dez graus para te ajudar a entender que você tem pontos a serem trabalhados para que você possa viver os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Como você vai viver esse propósito? Nós precisamos ser transformados. E o que transforma o ser humano? pode passar. Ah, esse é o meu lema que eu falo que é o Me Conheço, a gente aprendeu aqui, me aceito e agora eu me transformo. Tem transformação que só vai acontecer por um milagre. Mas Deus é Deus de quê? Deus é Deus de milagres. Amém? Pode passar. E aí eu quero falar rapidinho que existem duas formas da gente viver essa transformação. um é através de relacionamentos com Deus, intimidade com Deus. Quanto mais íntimas a gente for do Senhor, mais seremos transformados. E relacionamento com o outro. Não adianta a gente se esconder, falar que está cansado de gente, que gente é difícil, que gente é aquilo. Gente, Deus nos criou para a comunhão. E é ali que a gente vai ser transformado. Tá bom? Agora, eu quero só dar uma palavra aqui para você. Se você é essa mulher que assim como eu já se sentiu ou está se sentindo inadequada para viver aquilo que o Senhor já te chamou, talvez você já saiba, mas você não se sente suficiente para isso. Tem tanta gente na Bíblia que se sentiu assim. Depois que eu descobri, eu falei, ah, não estou sozinha, gente. Sabe por quê? O papel do inimigo é destruir o quê? A visão que a gente tem da gente mesmo. Porque o Senhor chama a gente para fazer alguma coisa ou para ser algo e a gente já começa a diminuir quem a gente é. O papel do inimigo é esse, é diminuir a nossa visão sobre nós para que a gente não viva o que o Senhor tem para as nossas vidas. Moisés se sentiu inadequado para viver o chamado. Quando Deus o chamou, Deus falou, Moisés, me dá o que você tem na mão. O que você tem na mão? O que você já tem na mão? É suficiente. Quem você é já é suficiente. Você ainda tem que trabalhar? Tem. Mas o que você é hoje já é suficiente para você começar a viver o chamado que o Senhor tem na sua vida. Amém? Moisés, ele disse para o Senhor, eu não sei falar. O que você fala para o Senhor que você não sabe fazer? Gente, a gente tem que entender que a gente é apenas instrumento. Se a gente entender isso, fica tudo mais fácil. a gente é apenas instrumento. Nessa época que eu te falei que eu comecei aí na internet, eu comecei com o que eu tinha na mão. E Deus, ele tem um versículo na Bíblia que fala, reconhece o Senhor em seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A gente começa a viver o propósito do Senhor e ele vai endireitando esse caminho. Até três anos atrás, eu não ensinava apenas isso, apenas o autoconhecimento, os temperamentos. E o Senhor vai endireitando, dando novas ferramentas, nos capacitando para alcançar o coração das pessoas que o Senhor deseja que a gente alcance. E a gente vai se capacitando. Hoje eu estudo psicanálise cristã. Nunca imaginei, gente, contar um testemunho. Eu nem estava pensando em contar isso, mas como eu falei, eu vim para cá há dez anos como missionária e aí eu vim assim, arquiteta, tinha meu escritório, trabalhava bastante, sempre amei. A pastora disse que o marido dela também é arquiteto. Foi tão difícil para mim conseguir arrancar a arquiteta da minha identidade, vocês não têm ideia. E aí, haviam mesas que eu sentava para conversar com pessoas e eu fazia questão de falar a minha profissão como se fosse a minha identidade, porque eu tinha esperança de que alguém ia usar aquilo de alguma forma e me trazer de volta. Eu lembro que eu, quando eu cheguei, eu comecei fazendo um projeto, tipo assim, ah, para a África, para ajudar na época do ebola, aí eu fiz alguns projetos para ajudar a África e eu, o tempo inteiro, eu ficava forçando a barra para o Senhor continuar me usando como arquiteta. Eu achava assim, não, tem que ser isso, eu me formei nisso, Deus vai me usar tem que ser nisso. Mas o Senhor, Ele se importa com quem a gente é, não com o que a gente faz. Então, o chamado do Senhor não necessariamente tem a ver com algo que você já está tão dentro de você, eu sou isso. Você precisa abrir para ouvir, você abrir para ouvir do Senhor. O que que Ele, quem que você é para Ele? Amém? Igual o Pedro, né? Pedro foi pescador, tenta lá pescar, pescador profissional, gente. Vocês conhecem a história de Pedro, a pesca milagrosa? aí ele vai lá, tenta pescar profissional na pesca, passa a noite todinha pescando, que é o melhor horário, não pesca nada. Chega Jesus, não entende nada de pesca. Chega para Pedro e fala, pode ir de novo, joga essa rede. Eu fico pensando que Pedro falou assim, gente, não sabe nada de pesca, eu fui na melhor época, no melhor horário, é isso que eu sou, eu sou pescador, e esse cara está querendo me ensinar a pescar. Aí Jesus, aí Pedro vai, vai lá no profundo, pesca, volta cheio de peixe, e ali ele tem um encontro com o Senhor, e ele tem a identidade dele revelada, como nunca. Ele continua pescador, só que agora de homens. E eu vejo, e a sua vida, você não vai, não é que você vai deixar de ser, e não é que você vai deixar de ser usada por Deus com aquilo que você sabe. eu faço meus desenhos aqui no meu Instagram, eu mesmo que desenho, as pessoas, a pastora perguntou, tem tudo a ver com arquiteta, aí Deus pega a arquiteta, o chamado missionário, toda essa vida, e fala, aqui o seu propósito, não era exatamente como eu pensava, eu, Roberta, mas o Senhor tinha um propósito específico, é isso que ele faz com Pedro, Pedro, você é pescador, mas você vai ter um encontro comigo no mais profundo, e você vai se tornar um pescador de almas, amém? Talvez, último exemplo, talvez você seja só como a mulher samaritana, gente, a mulher samaritana, ela era divorciada, mas não uma vez só não, várias, várias, várias vezes, e Jesus se revelou a ela, Jesus se revelou a ela, numa época que Jesus nem, que o homem nem conversava ali com a mulher daquela situação, Jesus foi lá e se revelou a ela, e depois Jesus ainda mandou ela ir lá e pregar, contar o testemunho, se Deus usou essa mulher naquela época, imagina a gente, imagina você agora, vamos orar, pastor, eu estou sentindo muita gente orar, antes eu queria falar, gente, que tem uns produtos, mostra aí, Adna, lá na frente, se você quiser, aqui tem, lá na frente, na mesa, tem a arte dos temperamentos, tem algumas canecas, não tem muitas não, tá? Próxima vez eu trago mais, se vocês quiserem, mas gente, amém, eu sei que existem mulheres aí que se sentem incapazes como Moisés, como Jeremias também, mulheres que se acham feias, que não cresceram ouvindo quão bonitas são, eu não contei a história da Lia, né? Eu tive um namorado, na adolescência, que uma vez ele me levou para o shopping, ele falou assim, tá vendo essas meninas aí? Eu podia namorar qualquer uma delas, elas são mais bonitas do que você, mas você é tão meiga, é tão linda esse seu jeitinho meigo e tímido, e outro dia eu estava lendo a história de Lia na Bíblia, Gênesis 29, 16, 17, hora Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, o da mais nova Raquel, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente, você não quer ser meiga, você quer ser bonita, não é? Mas gente, pessoas passam nas nossas vidas, figuras de autoridades, pessoas importantes, e são usadas pelo inimigo para destruir a nossa identidade, a nossa autoestima, eu queria muito que você, vamos levantar? Será que o pessoal do louvor podia vir aqui? Se não puder, não tem problema, tá? Mas gente, eu queria orar, eu queria que você pensasse o que que existe aí em você que fecha os olhos, eu quero que você pense no propósito que o Senhor tem para a sua vida, naquilo que você já sabe que o Senhor tem para a sua vida, naquilo que Ele já te falou, aquilo que você sente que o Senhor tem para a sua vida, talvez você, talvez Ele não tenha te falado de uma forma muito clara, mas você tem aquela sensação, sabe? Assim como eu tinha quando era adolescente, eu via as pessoas ministrando e eu tinha aquela sensação, era para eu estar ali falando de Jesus. Então, às vezes a gente não sabe exatamente, mas a gente tem uma sensação. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você fale para o Senhor, o que que existe em você que você não gosta? Deus, eu não me sinto capaz por isso. No meu caso, era timidez. Eu não me sentia capaz por causa da timidez. Eu me sentia como Jeremias, eu sou muito nova para falar e até hoje, eu velha já, 37 anos, às vezes eu me sinto muito nova. Não, eu sou muito nova, Jesus, para o Senhor me usar, eu preciso ter mais experiência. O que que te incomoda? O que que você pensa que ainda não é bom o suficiente para você viver o propósito que o Senhor tem na sua vida? Pensa sobre isso. Fala para Jesus. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. O Senhor é isso, Deus. Eu sei que o Senhor tem esse propósito na minha vida, eu sei que o Senhor já me chamou, é isso que eu sinto que o Senhor quer fazer através de mim, mas Deus, isso, eu não consigo, Senhor. Eu me sinto incapaz ou eu estou cansada das pessoas, eu já me decepcionei tanto. o que que tem te incomodado? Pastora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eu quero que você ore com quem está do seu lado, gente, por favor. Chega pertinho de quem está do seu lado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a gente quer entrar na tua, continuar na tua presença, Pai, a gente quer engrandecer o teu nome, obrigada porque a gente consegue sentir a tua presença, Deus. Ah, Deus, obrigada porque o Senhor já nos conhecia antes mesmo que a gente já estivesse no ventre das nossas mães, o Senhor já sabia o nosso jeito de ser, o Senhor já sabia que eu seria falante ou que eu seria tímida, Senhor, cura, Pai, a minha timidez. Deus, o Senhor já conhecia todo mundo que ia passar pela minha vida, Senhor. Ah, Deus, o Senhor já conhecia a minha infância, o Senhor sabia dos traumas que eu ia viver e mesmo assim o Senhor já tinha um chamado e um propósito para a minha vida, Deus. Traz cura, Senhor, que o Senhor possa revelar, Pai, aqui nessa noite, Pai, que o Senhor possa fazer com a gente, Pai, aquela oração do salmista que sonda no Senhor, revela aquilo que precisa ser transformado em nós, Pai. Deus, aquela parte mais feia que existe em mim, Pai, que tem atrapalhado o meu casamento, Pai, que tem atrapalhado o meu relacionamento na igreja, de Jesus. Me transforma, Senhor. Aleluia. Aleluia. eu vou confiar somente em ti. Ah, Jesus, nós declaramos, Senhor, que hoje, Pai, muitas flores irão nascer, Pai, na terra seca, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós iremos florescer, Senhor. Nós declaramos, Deus, que o teu poder que habita em nós, Senhor. Ah, Jesus. Oh, gente, eu vejo Deus curando corações essa noite. Aleluia. Senhor, nós somos filhas tuas, Deus, nós somos filhas tuas, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Declare isso, minha irmã. Meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. santo és incomparável és inigualável Eu queria pedir, se você quer receber uma oração aqui na frente, eu quero muito orar por você. Eu vou te esperar aqui embaixo. Aleluia. Vem até aqui à frente, querida, você que deseja uma oração. Meninas da intercessão, também estejam aqui junto, por gentileza. Você que está no seu lugar, pegue aí na mão da irmã do lado e comece a declarar essa verdade sobre a vida dela. Comece a ministrar sobre a vida da sua irmã também que está aí do lado. Seja a boca de Deus sobre a vida dela. Santo és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável és inigualável Abre os meus olhos do Senhor e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir na vida em ti Não vés meu fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser abalado Sendo Tu és incomparável És inigualável Abre os meus olhos do Senhor Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor Que faz mudar o mundo Abre os meus olhos Sem o meu coração